Yeah, mundo é para quem é que nasce para conquistá-lo E não para quem é que te sonha, mas por conquistá-lo Se crê tem razão, não tem sonhado mais que coisas que Napoleão faz Não tem apertado na peito, que é só hipótese, mais humanidade que Cristo Não é segredo, não tem feito filosofia que nenhum cântico escreve Mas me é, e se callar, então ser sempre aquele de quarto perto do céu Se crê em que mora nele, então ser sempre aquele que nasce para que ele Então ser sempre apenas aquele que tinha qualidades Então ser sempre aquele que junto de uma parede sem porta Espera para os abril Vive sempre com o que é que te senti Se callar de aquele momento, não puder ficar atento Luta sempre sim Vive sempre com o que é que te senti Se callar de aquele momento, não puder ficar atento Luta sempre sim Dias de tristezas, inesperadas surpresas Apagam-se as lâmpadas, outra hora acesas Liberdade escapa das mãos Como areia, esvazia-se então Aquele pé do meio e no interior do ser A confusão reina É dor que no peito queima Tudo à volta em nós É o homem que se arroja para sobreviver Efeitos do passado agora só fazem doer Permanecer aqui, tarefa complicada É dor do mal que entra na jogada Dizendo para pôr fim a tal sofrimento Rosto, alma, despidos de sentimentos Gelo, toma conta do leme do coração E perde-se mais um irmão no seio da escuridão Desilusão, não traz nada de novo E é a peça do puzzle troncaba no seio do povo Vive sempre com o que é que te senti Se callar de aquele momento, não puder ficar atento Luta sempre sim Vive sempre com o que é que te senti Se callar de aquele momento O povo é que fica atento Luta sempre sim Onde o sol não toca A tristeza provoca O ódio ao próximo choca Falavas malignas cheio da boca Daquele que um dia brincou Sorrido, chorou Mas de ontem para hoje Só odiou, repudiou E mostrou sobranceria A vida são dois dias E nem tudo o que querias Consegues, revoluciona e te persegue O amor com lanternas acesas Ama quem desprezas Alegra tuas tristezas Da rotina faz surpresas E nessa tua barragem solta as represas Não há razão para fugires de ti próprio Não há razão para todo esse ódio Que vicia como ópio Vira páginas, solta lágrimas Sai da lástima Pois foste feito para ser homem Agarra a vida e larga a máquina Yeah, esse gajo Vive sempre com o que é que te senti Se callar de aquele momento Não puder ficar atento Nota sempre se vive, sempre Vive sempre com o que é que te senti Escoges que é o momento Papu bem, fica atento Luta sempre se vive Vive sempre com o que é que te senti Se callar de aquele momento Papu bem, fica atento Luta sempre se Luta sempre se vive Luta sempre se vive Luta sempre se vive Luta sempre se vive Luta sempre se é Luta sempre se vive Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri